Bom dia, ontem foi adiado novamente a votação da PEC e hoje os trabalhadores e servidores públicos se reuniram para fazer mais uma manifestação contra a PEC, aconteceu a partir das 15h30 hoje. E a reforma administrativa é bastante preocupante porque ela não tem somente efeito sobre os servidores públicos que correm o risco de, inclusive, serem demitidos de acordo com a avaliação do seu desempenho. Os servidores públicos também podem ser colocados na geladeira, ganhar menos de um salário mínimo. E uma série de atrocidades que buscam promover contra esses trabalhadores. Na verdade, se busca reduzir o... Que se reuniu aí com os parlamentares de esquerda. E o recado foi muito simples. No parlamento, o que eles conseguem fazer é o que eles estão fazendo agora. Atrasando a votação, adiando a votação, mas que a hora que for colocada para ser votada, a PEC vai passar. É importante que todo mundo saiba isso. E aí nos coloca que a única saída para defender as condições de vida dos servidores públicos e o serviço público em geral é ir para a rua, é derrubar o governo Bolsonaro. Não tem outra saída. Somente as ruas aí pode garantir as condições de vida, as condições de trabalho do servidor, mas também os serviços públicos, a população, como a saúde, que vem sendo destruída, como a educação que está em frangalhos. A Lilian sempre conta a realidade que ela enfrenta aí na escola. Então, ou saímos à rua agora, ou veremos todos os serviços públicos, principalmente saúde e educação, destruídos. É isso aí, Coelho. E também vale lembrar que os militares, o alto escalão, quem ganha muito, vai ficar fora da reforma administrativa. Então, isso mostra que querem afetar mesmo o povo pobre, o povo que ganha pouco. Essa história que é para enxugar gasto, é tudo mentira, porque o alto escalão que ganha 60 mil vai continuar ganhando. Não vão cortar o salário do STF, não vão cortar nada disso. Vão cortar o nosso salário. E a gente sabe que isso vai significar bastante desemprego. Então, é preciso ir às ruas, não adianta ficar fazendo lobby com o Senado. Tudo que a gente dependeu do Senado foi votado contra os trabalhadores. Então, dia 2, vamos chamar aqui todos para que participem do dia 2, do Bloco Vermelho. Junte-se a nós, Araraquara vai ter ato, depois o Tiago pode falar do ato. Em São Paulo vai ter ato, então, em várias cidades, em várias capitais do Brasil. Então, junte-se ao Bloco Vermelho. Junte-se ao Bloco Vermelho.